A gente vai continuar com ela, eu só quero trazer informação aqui, porque olha o nosso Bruno Pico. Tá cruzando os dedos? Tá até cruzando os dedos. Tá dar certo? Não, o Bruno tá estável, meus amigos, exatamente como o Brasil, bem estável. Bom dia, Brunão! Chega mais, conta pra gente um pouco a expectativa pra esse depoimento, se você tem mais informação, porque você é o cara da informação da esteemissora, por favor. Vamos lá então, foi confirmado, conversei com interlocutores da Polícia Federal, me confirmar então agora a informação que às dez e meia da manhã, esse depoimento de Anderson Torres aqui no 4º Batalhão da Polícia Militar. Nós estamos na janela aqui, onde Anderson Torres está detido há cerca de quatro dias. Ficamos alguns dias esperando ele no aeroporto, ele chegou no final de semana e está detido em uma sala especial aqui no 4º Batalhão da Polícia Militar. A informação que às dez e meia então, esse depoimento vai acontecer. É importante esse depoimento de Anderson Torres, o que ele vai revelar, o que ele vai contar aos homens da Polícia Federal, ao delegado, justamente se ele tinha informações sobre o risco dessa invasão, de um ataque ao Palácio do Planalto, à Suprema Corte, ao Congresso Nacional, se ele esteve com Jair Bolsonaro nos Estados Unidos no último dia 8 ou durante essa viagem e, por qual motivo, ele não avisou Ibanez Rocha que estava saindo de férias após ser nomeado secretário do Distrito Federal. São vários questionamentos com quem eu conversei. Já me adiantou que vai ser um depoimento muito longo, mas também é um direito do ex-ministro ficar em silêncio. Mas a expectativa é que ele revele. Nesse momento, ele é um nome muito importante diante desse inquérito que está investigando essas invasões aqui na capital federal. A gente está aguardando então. Já são dez e vinte e quatro. Faltam seis minutos aproximadamente. Se vai concluir realmente esse depoimento, aguardando as viaturas que vão chegar aqui no 4º Batalhão. Eu volto logo mais com outras informações. Está aí, Brunão. Muito obrigado pelas suas informações. O Bruno Pinheiro acompanhando esse depoimento, que é tão esperado, né, gente? Depoimento aí do mês de janeiro. Talvez venha a esclarecer vários pontos, né? Exatamente. A gente vai continuar acompanhando. Qualquer novidade, o Bruno Pinheiro, ele tem o passaporte validado aqui para interromper todos vocês. É o carimbo, né? Certo, exatamente.